Meus amores, tudo de bom, gente? Se não é inscrito aqui no canal, já vão se inscrevendo, ativando o sininho, hein? E não perder nenhum vídeo, gente. Eu sempre estou aqui trazendo novidades todos os dias, diretamente de fábrica, aqui no Modo Centro Santa Cruz, certo? E eu estou no setor verde, vim até a menina de luxo, olha só, trazer novidades aqui, que ela está recheadíssima de novidades aqui para vocês. Então, fica comigo até o finalzinho do vídeo e vamos conferir tudo comigo. E olha só, gente, as novidades dela, ela está com muita variedade em estampa. Os vestidinhos delas custam apenas quanto, amiga? Doze reais. Doze reais no atacado. Qualquer modelinho, né, amiga? É. Qualquer modelo. E o bom, gente, que ela trabalha com imensas variedades em estampa. A mercadoria dela, qualquer vestidinho, eles têm tamanhos, viu? Um, dois, três e quatro, né, amiga? Um, dois, quatro e seis. Um, dois, quatro e seis. Um, dois, quatro e seis anos. Gente, a mercadoria dela é 100% algodão. Vamos mostrar aqui bem de pertinho para vocês. Olha só. O algodão dela é muito bom, a mercadoria dela é ótima. 100% algodão, a mercadoria dela é tudo bem feitinha, bem costurada. Um acabamento perfeito, olha só. Que mercadoria ótima. Já tem muitas amigas aqui do canal que já compram com ela, certo? Então, vocês que não compraram ainda, que não adquiriram ainda a mercadoria aqui com a menina de luxo, vocês vão adquirir, vai levar uma mercadoria de alta qualidade e com a expressão. É maravilhoso, né, amiga? O bom, gente, é porque ela envia para todo o Brasil através das excursões que vêm aqui para o Modocente, né? Com certeza. A partir de quantas peças? 15 peças. A partir de 15 peças ela já envia, gente. Lembrando a vocês que o pedido ela só pega até a sexta-feira. Ela não garante estampa pelo motivo que tem muitas vendas ainda online, certo? Mas lembrando que ela manda a mercadoria toda bem surpidinha. E as estampas dela, gente, é uma mais linda do que a outra. E lembrando, gente, também a vocês que tanto ela pega só os pedidos até a sexta, né? E também o depósito. Ela só vai entregar a sua mercadoria depois que você vai fazer o depósito, que o dinheiro estiver todo certinho na conta dela, que ela conferir. Aí sim, ela vai entregar. Todo mundo aqui no Modocente é assim, né, gente? Então entrega a mercadoria após o depósito estar na conta, tudo certinho. É para você garantir sua mercadoria. Vocês têm que fazer o depósito até a sexta, deixar tudo pagozinho para ela poder fazer a sua entrega, certo? E está lindo, gente. A mercadoria dela é maravilhosa. Você não vai se arrepender. Vai levar uma mercadoria com alta qualidade e com esse preço diretamente de fábrica, porque ela é a própria fabricante. E lembrando a vocês, gente, que ele fica de R$12,00 para envio é a partir de 15 peças. Agora, para quem está vindo aqui no Modocente, pessoalmente, presencialmente no box, a partir de quantas peças vocês quiserem, já levam o valor aí. De apenas, amiga? R$12,00. R$12,00. E, gente, então está valendo muito a pena. A amiga aqui é super de confiança. Ela entrega a mercadoria dela tudo certinho, é que eu sempre mostro. E ela faz a entrega dela bem certinha, viu? Vou deixar os apps de venda dela, para vocês não perder tempo, entrar em contato, corrigir e fazer as suas compras, certo? Então, é isso aí, gente. Zaps de venda da loja, 819-9206-5751. 819-9881-3040, certo? Ela fica aqui no Setor Verde do Modocente, Rua F, Box 28. Ok? Então, dão um cliente no cartãozinho, entrem em contato, corram já e façam já as suas compras, certo? Para vocês já adquirem. A mercadoria dela é ótima, o preço maravilhoso, com esse preço diretamente de fábrica. Então, não percam tempo e já façam as suas compras, tá? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.